Mas, assim, toda pessoa que entra na yoga, por exemplo, ela tem que postar gratilux, namastê. Não. Eu tentei fazer hidro, mas aí, quando eu vi, eu tava falando sobre rinite e vacina. Falei, cara, eu não quero. Queria que você me mostrasse, por exemplo, algumas coisas de yoga no quadro pra postar a cachoeira. Como é que são as posições, por exemplo, de yoga? Uma posição básica que eu posso fazer, assim, numa segunda-feira, numa terça, ou nunca. Ai, tá, tá. Alguma coisa me impede? Com medo de cair. Tô grávida, você sabe, né? Isso aqui é plubly, plubly post. Você bota a perna aqui e faz isso. Ah, isso aqui é fácil. Um chá invertido. A minha já era assim, ó. Te lambo todo, mas não hoje. Te lambo todo, mas não hoje? Maravilhosa. E tem uma coisa muito legal da yoga, que são umas frases bonitas que você posta, né? Uma coisa zen. Viver não é fácil. E eu, como milionária, te garanto, também não é barato. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar mais fácil de você fazer a sua parte e a minha. Onde um trouxa trabalha mais, todos trabalham menos. Ame, viva, dance, respire-se, jogue, role pelo chão, grite. E agora pode ir, porque eu tenho um vídeo muito escroto seu. E lembre-se, se bebidas não são para crianças, franjas também não são para adultos, querida. O que você faz, por exemplo, quando alguém te xinga na internet? Você responde, haters, fake fake? Não, não respondo. Você não tem um fake? Eu? Não. Quer usar o meu? As esposas eu posso trocar sem. Gente, eu faço, eu sempre dou uma resposta. Tem que evoluir mais a mão no coração. E chegou lá e fala, vai tomar no teu cu. Eu faço isso tranquilamente. Isso é bom, acho que vai me deixar mais leve. Vai, você paga de evoluída, mas xinga no outro. E evitando você é uma mulher que eu acho muito linda, que eu admiro muito, eu gostaria de saber se você é uma pessoa humana. Normal, humana. Calma, mano, bora, bora. Problemas, banho na bunda, defeitos, pequenas feridas. No quadro, responde rápido que eu vou parir. Já ficou andando de fone, mas sem música, só para não ter que falar com alguém? Já. Já deu um beijo técnico em alguém e pensou, caralho, que bafo de Babalu Cocô? Puta que pariu já! Quem foi? Não vou contar. Tá. E já o pai colocou meia? Esqueceu a calcinha, pôs uma meia. Entra a calcinha e a... Não, meia não. Jamais. Jamais farei. Já mandou nude errado? Mandou sem querer? Desculpa, pai. Nada a ver a corrente. Uma coisa assim. Não. Você prefere uma participação mais rápida? Assim, tum, participação, tum, dei minha fala, tum, ah, 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 tum. Foi. Ou um personagem mais profundo, que se é profundo, uma série, uma coisa. Depende do momento, depende da história. Se for uma história merda, bom chegar, ah, ah, acabou, acabou. Bate bem texto sozinha? Monólogos. Monólogos seus. Bata um texto meu aqui. Bata tranquilo. Direto. Direto. Solto. Chuveirinho. Batum, tatum. Almofada, quina da casa da minha vó. Foi mal ter falado isso. Já fez cena com mais de um parceiro? Não, não. Maria Braga falou que já fez. Já algumas cenas? Ah, me chama. Já fez uma cena que você fingiu que tava chorando, tava emocionado e na verdade não sentiu porra nenhuma? Já. Você já começou um espetáculo, já começou um negócio, quando você tava achando que você ia dar a sua primeira frase e o cara já tava no aplauso? Super rápido, foi pro aplauso? Sempre acontece nas melhores famílias, né? E você já, por exemplo, tinha um cara super empolgado que você foi e ele esqueceu o texto? Falou, ah, esqueci. Você, não, tudo bem, acontece. Já? Você já dormiu durante um espetáculo, por exemplo? Não. Ou eu já.